Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, pulou com o atraso ao Pené. Vai tomando a ponta índio, Surenio, Passione e Glória em segundo, Dom Aydar em terceiro, Espírito do Ícone em quarto, por dentro ao Pené em quinta, avança, tenta a quarta, a terceira e também a segunda, final da reta oposta, desce a grande curva, o índio Surenio tem vantagem, o Dom Aydar em segundo, por dentro ao Pené em terceiro, Passione e Glória em quarto, Espírito do Ícone lá por fora aberto em quinto, vão cruzando a seta dos sete centros do vencedor, o índio Surenio tem cabeça de vantagem para Dom Aydar em segundo, o Pené aparece em terceiro, Passione e Glória meio balançado em quarto, Espírito do Ícone em quinto, contorna a curva chegada, entram pela reta final, o índio Surenio tem ao seu lado, Dom Aydar, Passione e Glória passou para terceiro, o Pené em quarto, Espírito do Ícone em quinto, em frente às gerais, lá por dentro, o índio Surenio tem a ponta, um corpo inteiro, o Dom Aydar em segundo, com um Pené lá por dentro em terceiro, em quarto, aqui por fora, Passione e Glória, em quinto, Espírito do Ícone, pisar a seta dos duzentos do vencedor, na ponta, lá por dentro, o índio Surenio com boa folga, o Dom Aydar em segundo, aqui por fora, Espírito do Ícone avança sobre o Passione e Glória, na luta pela terceira, firme e fácil, índio Surenio, Dom Aydar em segundo, o Espírito do Ícone em terceiro, cruza uma faixa final, vitória fácil para índio Surenio, vamos aguardar o placar.